e aí pessoal eu criei uma tabela aqui usando vocês vão pegar uma nota de dinheiro tô com essa nota de 10 aí você não pegar essas unidade toda aqui ó uma duas três quatro cinco seis sete oito nove copiar a tabela início um a tabela com 13 posição início um final 13 que era todo dezena totalizou da noventa e uma dezena para sem que totalizaria sem sobraria 9 aí eu peguei uma nota de 10 no meio caixinho aqui ó 12 e 14 7 8 9 9 dezenas marcar aqui ó marcar aqui é não de novo o som não é que essa 5 dezena aqui é que tá aqui 13 919 00 vou marcar aqui aí vocês pegam um lápis coloca 19 13 9 com 9 agora você pega o número da nota todas as unidades marca aqui ó de 9 aqui ó e aí vocês pegam duas dezenas 45 menor coloca aqui no de 2 e aí vocês vão colocando as dezenas aqui na tabelinha que vai dar noventa e uma dezena a um dois três quatro cinco seis sete oito nove três um dois três aí você pega um lápis e vão marcar lápis e depois vão vendo os resultados como tá vendo os não aí depois fez a paga e faz outras tabela e boa sorte